Um dos trabalhos do vereador é fiscalizar a contabilidade, as finanças, o orçamento, a administração e o patrimônio do município. A cobrança dos importos e a arrecadação do dinheiro público deve ser feita pelo prefeito. Mas a prestação de contas deve ser constante, porque você tem o direito de saber sobre a quantidade de verbas que entra e o que sai, e onde essas verbas estão sendo aplicadas. Uma boa administração tem que ser transparente. Jonas Barroncas, vereador 13602.